Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com atualizações pra você que curte um bom jogo, principalmente, neste caso, se você é fã da franquia Horizon da Playstation. Mas antes da gente falar qualquer coisa aqui, já deixa o seu like matador que muda completamente o rumo do nosso trabalho. Tipo, o simples fato de você ir lá e clicar naquele botãozinho do joinha ali embaixo, irmão, isso ajuda muito. Obrigado você que foi lá agora, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, participe das lives. Se você gostar, você é mais que convidado, meu, sério. Se inscreva e faça parte dessa família hoje, ativando, claro, o sininho de notificação pra não perder nada. Pessoal, seguinte, hoje, dia 25 de agosto de 2021, durante o evento da Gamescom, o diretor de Horizon Forbidden West veio a público anunciar que o jogo está em sua fase final de desenvolvimento e que devido a todas as complicações trazidas pela pandemia, alterando aí o fluxo de trabalho da galera lá, entre outros desafios que eles tiveram que enfrentar, adiaram o lançamento do game, que até então, né, todo mundo esperava que pudesse sair ainda esse ano. Mas não, todavia, o balde de água gelada veio, mas depois, né, passou aquela toalhinha, assim, porque ele também revelou o que agora é a nova data oficial de lançamento do jogo. Eu sei, não tínhamos uma data antes, mas era aquela coisa, a gente tinha uma janela, né, pá, mas enfim. Agora, é data oficial anunciada por eles. Dia 18 de fevereiro de 2022, logo no comecinho do próximo ano, estaremos jogando Horizon Forbidden West. Detalhe, ele vai estar disponível, foi confirmado, que não só pra nova geração de consoles, né, não só pro PlayStation 5, como também pro PlayStation 4. Então, se alegrem mesmo, porque, velho, é Aloy pra todo mundo. Vamos ficar na torcida, né, enviando aí energias positivas pros caras, pra que essa data realmente seja definitiva, né. Um jogo dessa magnitude, a gente sabe que pode ser adiado de novo, mas vamos torcer e que venha com saúde no dia 18 de fevereiro. Também foi anunciado um patch pra Horizon Zero Dawn, para os donos aí, de PlayStation 5. Segundo a Guerrilla, isso era algo muito pedido, né, pela galera, e realmente faz sentido. E nesse momento, está disponível uma atualização gratuita pra todos que possuem o jogo no PlayStation 5. Esse patch vai permitir jogar o game a 60 quadros por segundo, trazendo aí mais fluidez ao jogo, né, e claro, se tornando mais e mais convidativo pra uma repassada até a chegada do novo, né. Confesso pra vocês que eu instalei aqui, baixei a atualização, testei um pouco e ficou, ó, uma delícia. Quem sabe a gente não volta pra limpar o mapa, né, terminar a história de novo logo após as lives de Watch Dogs Legion e Red Dead Redemption 2, né, que foram dois jogos ainda que eu não zerei, então eu não vou interrompê-los pra jogar um que eu já zerei, né, que a gente já viu aqui no canal e tal, enfim. Mas, mano, seria uma crocância só agora poder rejogar, né, com todos vocês, continuando as lives que nós começamos a fazer desse game no início do ano, né. Galera, eu torço de coração que o Forbidden West seja tão bom quanto o Zero Dawn, aparentemente, né, por tudo que a gente já viu até agora é, né, e que realmente chegue nessa data prevista, cara. Diz pra mim, o que você achou, mano? Como é que tá o seu hype pra esse jogo? Na minha opinião, cara, que nem eu tava comentando, né, o meu hype pra esse ano eram dois, né. Kena, que foi adiado, vai sair agora, se eu não me engano, dia 21 de setembro, e o Horizon Forbidden West, agora só ficou o Kena pra mim, né. Mas, ano que vem, em fevereiro, é nóis, tamo junto, vamos jogar, matar a robozaiada pra tu quanto é lado, né, não? Pessoal, comenta aí o que você achou dessa notícia, se você vai instalar de novo o Zero Dawn pra poder revisitar o game no seu PlayStation 5, e se valeria a pena, né, a gente gravar alguns gameplays, tal, pra mostrar pra vocês como é que é, eu só gravo se realmente vocês quiserem ver, tal, se não, nem deixa pra lá, e só alegria, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer o nosso espacinho, né, os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!